Olá amigos do Fauna Marinha RS, sejam muito bem-vindos! Eu ia fazer um vídeo sobre uma espécie de ave e aí eu me dei conta de uma coisa que é bem interessante que a gente já abordou no episódio 7 do Piro Piro, mas que muita gente tem dúvida. Então eu vou aproveitar e fazer um vídeo rapidinho aqui para vocês para tentar explicar isso. A gente falou um pouco dos nomes científicos no último vídeo e isso já me ajuda a explicar para vocês. Qual é a diferença entre ave e pássaro? Isso é uma coisa muito comum de aparecer e é uma coisa muito fácil e que a maioria das pessoas usam de maneira errada. Inclusive profissionais da área e a gente vê vinculado na mídia, muitas vezes de maneira errada. É uma coisa bastante fácil. Primeira coisa a gente pega e pensa o seguinte. Todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro, certo? E aí a gente já tem a explicação para o erro mais comum, que é a gente acabar chamando qualquer ave de pássaro, quando a gente deveria fazer o contrário. Então se eu usar ave eu não erro, porque todos são aves. Agora dentro das aves, pessoal, que dentro da biologia, tecnicamente, ela é uma classe, é a classe das aves, a gente tem vários grupos ali dentro. E dentro da hierarquia taxonômica, os grupos que estão dentro dessa classe são as ordens. E uma dessas ordens é a ordem dos pássaros, que em latim se fala passeriformes, certo? Então todas as aves que estão dentro dessa ordem dos passeriformes são pássaros. E a gente tem na cabeça, popularmente, que pássaros sempre são aquelas aves pequenininhas e que não é verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês muito clássico, os beija-flores, né? O beija-flor, ele não é um pássaro e é uma ave bastante pequena, certo? O beija-flor pertence a uma outra ordem chamada apodiformes, tá? E daí, um exemplo também muito comum, que era o que eu ia acabar usando, quero fazer um próximo vídeo para vocês aqui, tem várias aves migratórias que ocorrem aqui no litoral do Rio Grande do Sul, na beira da praia. Aqueles animais pequenininhos, né? Tem as batuíras, os maçaricos. Esses animais, pessoal, pertencem a uma ordem chamada de caradriformes. Lembram na pronúncia? O C-H-A... Eu não vou falar chá, eu vou falar cá. Car-a-dri-i, né? Dois-is, driformes. E aí tem uma família, né? Dentro dessa ordem dos caradriformes, que são os caradri-i-de. Tem outra família que é a escolopá-cide. E aí a gente tem dentro dessas duas famílias várias espécies migratórias interessantes que aparecem aqui no litoral e que vão ser alvo de um próximo episódio, tá? Então, pra estar esclarecido, né, pessoal, vocês já sabem agora, então, que todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. E não quer dizer pela ave ser pequenininha que ela é um pássaro. Então, se vocês tiverem dúvida, conversem com um biólogo, né? Principalmente um zoológico que trabalha com aves, que a gente chama de ornitólogo, que ele vai poder indicar pra vocês e explicar que tipo de ave é, a que ordem pertence e se é um pássaro ou não. Tá? Beleza? Até o próximo, então. Grande abraço! Tchau, tchau.